Hebreus capítulo 7 O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aqueles que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos, no outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E, por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar. Visto ser evidente que nosso Salvador procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levantasse Outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque dele se dá este testemunho. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse, O Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo-se tornado mais sublime que o céu e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como sumo sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Pois, quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Porque a lei constitui, como sumo sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o filho, aperfeiçoado para sempre. Hebreus capítulo 8 A antiga aliança era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi falado, vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E lhes serei Deus e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com suas obras más e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece, está perto de desaparecer. Hebreus capítulo 9 Os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com maná, a vara de arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória cobrindo o propiciatório, mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas, na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava. Uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o Lugar Santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente e, segundo ela, quanto a consciência tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem empresta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Lugar Santíssimo e obteve eterna redenção. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir-des o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois, onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha, eisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo e, como está ordenado aos homens, morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por ele. do que esperam para a salvação do que esperam para a salvação